Tô gravando aqui as minhas abóboras, prontinho de abóboras, aqui, aqui, ó Só que essa aqui é a cama, tem cama aqui, ó Ó lá, tem câmera lá, instalei lá pra nem ficar roubando abóbora aqui, ó É bom, né? Cheio de abóbora Tô irrigando elas agora, ó, tô irrigando elas pra ficar bem, bem moiada, né? Vou trouxer a mangueira de água pra cá, pra... Agora começou a seita aqui, agora, né? Aí, ó Eu gosto de plantar as coisas aqui, produz bastante assim, tá? Eu gosto de plantar, ó o mercado de bicho aí, ó O bicho como, come, ó Vem bicho à noite aqui, come Nós dois quebra-se as bananas, hein? Pra o bicho comer mesmo, ó Aí, ó Pegar a abóbora ali Aqui, ó, foi lá do câmara aqui, ó Pra evitar de... 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 pegar... Pegar, ó, ó Aí, ó, tá vendo aí? Aí, ó Ací, ó Ciclobap italiano É mesmo, ó